A nossa conversão acima de seta. A nossa conversão acima de seta. A nossa conversão acima de seta. Kita o que semontará. E que oマs querer esvotear? O fome de esponha em morte. Pra sua cultura sobre a igreja. Esta trusts acima de escola de Meet o Sol... Vamos convidar também o filhão desta sexta-feira, o pastor de Monsumação de Souza e missionário a Maria de Jesus, o Miguel de Souza. Vamos convidar também o segundo secretário, o pastor José Carlos Santana da Silva. A Monsumação de São Paulo, a Maria de Souza, a Maria de Souza, a Maria de Souza. A Monsumação de São Paulo, a Maria de Souza e missionário a Maria de Souza e missionário a Maria de Souza e missionário a Maria de Souza. A Monsumação de São Paulo, a Maria de Souza e missionário 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 a Maria de Souza e Amém. 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 de pé, quero cumprimentar-nos a todos com a doce paz do nosso Senhor Jesus, amém? Quero convidar os alentos a abrirem as nossas vidas na primeira epístola de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1º, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1º, diz assim a palavra de Deus, esta é o a palavra fiel, se alguém deseja o Episcopado, excelente obra desejada, amém? Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, na noite deste dia, reunimos aqui, Senhor, dentro deste ginásio, aonde o teu trono estará sendo estabelecido nesta noite, Senhor, pois é daqui meu Deus que vamos glorificar o teu nome, é neste local que durante estes quatro dias estaremos recebendo o amor santo e a tua palavra para nossas vidas, e eu diria por certo, ó Deus, que tu há de abençoar poderosamente a nossa síndrome da AGO, e abençoar de modo sobrenatural a nossa querida convenção em cima de seta, rendo graças, Senhor, por enquanto o peixe providenciado e dado-nos o direito de uma vez mais nos reunir para adorar e glorificar o teu nome, oramos, meu Deus, te agradecendo pelas muitas bênçãos, a voz desprezada, sabendo, ó Senhor, que tu há de estar presente no nosso meio, e direcionando-nos em tudo por meio do teu Espírito Santo. Pai amado, abençoa-nos, Senhor amado, nosso Presidente, que já se faz presente, quando logo mais estará assumindo, Senhor, a direção deste grande trabalho, deste majestoso local espiritual para a glorificação do teu nome, oramos a ti, Senhor, por que te agradecemos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Podem chamar os nossos pacientes.